Procurando uma empresa séria para aplicação de vidraçaria na sua casa ou empresa? Conheça a Arte Vidros e Box desde 91, atendendo no coração de Campinas. Venha fazer um showroom e conheça as novidades e principais tendências do ramo. Box, espelhos, corrimão, portas, janelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Avenida Andrade Neves, 1599, Jardim Chapadão Campinas. Arte Vidros, desde 91, realizando os sonhos. Aqui na JRM, você encontrará uma vasta gama de serviços de serraleria como Fabricação de todos os tipos e modelos de portões automáticos e manuais. Reformas em geral, cobertura, corrimão, kit de automatização de várias marcas que cabem no seu busco. Além disso, nossa assistência técnica é formada por profissionais treinados pela própria fábrica. Anote o número que está aparecendo abaixo e solicite agora mesmo a um de nossos vendedores ou peça via WhatsApp. JRM, 25 anos construindo segurança. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um Você na TV. Lembrando que hoje, dia 23, às 22 da tarde, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Like TV Oficial. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Começa agora mais uma história emocionante dos... Contos da Praça Rúvio Por que as crianças mentem? Em geral, para evitar algum tipo de punição ou castigo. Porque não conseguem diferenciar a realidade da imaginação para chamar atenção ou, por acaso, impressionar as pessoas. Porque querem fugir ou escapar de alguma responsabilidade. Ou simplesmente porque imitam o comportamento dos seus pais. No episódio de hoje, Carlos começa contando mentirinhas bobas e inocentes, sem imaginar as consequências que elas podem causar. O que eu vou dizer agora não é mentira não, viu? O próximo episódio já vai começar. Gente, que calor é esse? Eu odeio o verão. Isso é bom para tirar férias. É legal quando vamos para a praia, né? Nem me fale. Cadê a Bia? Ela deve estar enrolando com aquele irmão chato dela. Ai, será que ele vem? Ele é insuportável. Vamos esperar, né? Bia, você só fica enchendo aquelas bolas daquelas meninas chatas. Cadê elas? Ela marcou de se encontrar aqui. Primeiramente, quem me atrasou foi você. Não sei porque a mãe pediu para te trazer. Miga, esse é aquele sermão insuportável. Nem minha mãe aguenta. Se enxerga, garota. Vou jogar uma bola. Graças a Deus. Acho que vou fazer uma travessura. Deixa eu pensar. Elas não vão desconfiar de nada. Ah, pera. A chatinha deve estar para lá. Gente, acho que ela esqueceu. Nossa, elas que estão perdendo. Vamos fazer aquele piquenique. É o jeito, né? Já que ela esqueceu das melhores amigas. Ah, elas estão ali. Oi, meninas. Nossa, eu enlutei. Carlos, você é aqui? Cadê a Bia? Vocês nem estão sabendo da treta? Sabendo do quê? Que ela está atrasada? Não, ela nem vem hoje. Nem sei se vai voltar a falar com vocês. O que aconteceu com ela? Ela falou que não vinha, falou que arrumou novas amigas e não entende direito. E falou que não volta mais falar com vocês. A Bia? Você tem certeza? Tenho certeza. E lá eu tenho cara de mentiroso. Tchau. Meu Deus, cadê as meninas? Era pra elas estarem aqui. Pelo jeito, elas realmente esqueceram o nosso piquenique. De novo? Vai ser toda semana isso agora? E elas nem responderam. Vamos levar a cara pra brincar. Vamos então. Pelo visto, vai ser o que vai dar pra fazer hoje, né? A cara de decepção dela é a melhor. Eu vou comer tão pouco. Ai, cansei de andar. Vamos sentar aqui, hein, babo? Nossa, eu não acredito que a Bia fez isso com a gente também. Então, você vai acreditar ainda. Já sei o que eu vou fazer. Ai, amiga. Eu não fico aqui, não. Ah, Pitinha, que você é irmão da Bia. Obrigada. Ah, lembra aquelas férias que você e a Bia combinou? Ela vai hoje com as amigas dela, que não são vocês. Tchau. Como assim? Como assim? Nossa, amiga. Nossa, amiga. Não entendi nada. Nem eu. Nossa, que decepção. Pra mim, ela morreu. Tá tudo bem. Toilinhas, caíram direitinho no meu plano. A gente já brincou e andou esse parque todo. Vamos chamar meu irmão pra ir embora. Elas devem ter esquecido com esse calor também, né? Nossa, não vamos julgar elas. E amanhã a gente vê isso. Vamos procurar meu irmão pra ir embora. Carlos, vamos embora. Uma mentirinha não vai fazer, não. Vamos, vamos. Eu vi suas amigas. Viu? Aonde? Ela estava aqui na praça falando mal de você. Falando que você era amiga da onça. Nossa, que horror. Mas eu não fiz nada pra elas. Onde elas estão? Vou ver o que aconteceu. Tem alguma coisa errada. Ela está falando mal de você bem ali. Isso não vai ficar assim. Quem você está falando mal de mim, pela sua hora? Quem você está falando mal de mim? Você gosta? Você gosta? Eu, 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 você gosta? Ela teve o que mereceu. Eu, você, eu, eu... Meu Deus! Que desceram com a minha irmã? Acorda, acorda! Foi tudo culpa minha! Foi mentira! Obrigada por abrir os meus olhos. Ela teve o que mereceu. Foi! Eu te peguei, pirralho. 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 Calma, calma. Quem falou pra você que eu falei mal disso? Ué, que é o Carlos. É, o Carlos também me disse que você ia viajar com suas novas amigas. Que amigas? Ai, Carlos. A gente caiu que nem patinho. Estão pensando mesmo que eu? Ah, não! Você me paga! Era pra ela estar aqui. Pelo menos ela... Ai, pelo menos. 3, 2, 1, vai. Calma, mãe. Calma. Não tem como assustar. Eu tô vendo ele. Cara! Vai, mãe! Afeitar com a mão. Não chamem esse cara pra jogar bola. 3, 2, 1, vai. Ai, amiga, não fica assim, não. Tô morrendo de verdade. Um tipo de punição ou castigo por não saberem diferenciar a realidade da imaginação pra impressionar ou chamar assim, então... Olá! Estamos aqui na frente da sede do lado da Criança Feliz. Pra entregar os presentes da campanha de Natal que nós fizemos aqui juntamente com a Like. A gente agradece a todos vocês que nos ajudaram e contribuíram de alguma forma pra que essas crianças possam ter o Natal ainda mais feliz. Eu quero já deixar aqui meu muito obrigado e também pedir que vocês... Se tiver alguma roupa usada também, algum brinquedo, alguma coisa, algum alimento... Liga no lado da Criança Feliz. Entre em contato lá pela internet. Com certeza eles vão te atender e vão falar as reais necessidades deles. Perfeito 2021. Obrigado. Os seus clientes estão lá o tempo todo. E a sua empresa? A Origama Empreendimentos trabalha para a sua empresa poder trabalhar. É isso mesmo. Para nós, o marketing digital é a principal ferramenta para o alavancamento que a sua empresa precisa. Venha dar o up nas suas redes sociais com o marketing humanizado. Se liga, o mundo agora é digital. Origami Marketing, conectando pessoas. Começa agora um quadro muito engraçado. Que papo é esse? Oi gente, tudo bom? Eu sou a senhorita Caranela e começa mais um... Que papo é esse? Morri! Oi gente, tudo bom? Vocês gostaram de ir gravando hoje em dia? A barraqueira está aqui hoje, né? Passa o microfone... Passa para a barraqueira. Não gosto que você me chame de barraqueira. Barraqueira! 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 É barraqueira! Vamos para a primeira pergunta, pode? Se vocês ganhassem cem reais para fazer caridade, o que você faria? Não sei! Não sabe? Não sei! Próxima! A barraqueira! Eu... Eu não gosto! Então faz, fala! Eu ia... Doar... Jogar na cara da pessoa e ia dar um soco! Eu ia... Doar... Precaridade, claro, né? E se você não doasse? Hã? Se você não doasse, você ia fazer o quê? Eu ia... Doar para o... Que... Esperança! No céu tem pão! Hã? Tá bom! Eu não sei o que eu ia fazer! Não sei! Não sei! Eu ia comprar roupas e brinquedos e ia doar para as crianças! O que te deixa mais irritado de um amigo? É a escola, tá? Jogar mãos! Hã? O que te deixa mais irritado dos seus amigos? Você dá um louco lá na escola! Então... Não é isso! Hã? O que me deixa mais irritado? Fazer barra! Hã? A Sofia Pereira rouba todos os meus amigos! Você vai saber quem é Sofia Pereira? Sofia Pereira é aquela que roubou o meu namorado! Ah! Que roubou o namorado dela! Mas ela faz o quê? Ela é Pereira? Sofia Pereira! Mamma mia! Me dê paciência! Ô minha... Vai! É... É que... Eu tinha... A gente tinha um... Um clube... Um clube na escola de só meninas, né? E toda vez eu saí desse clube, eu ficava com raiva! Por quê? Porque eu saia... Entrava e saia... Entrava e... Por que você saia? Porque eu quis! Verdade! Não! Não era porque eu quis! Não! Próxima! Porque todo mundo me expulsava! Menos a minha amiga! Ninguém quer saber da sua vida! Um... Próxima! Sinceramente... Eu não sei! Tudo! Você já foi ao hospital? Por que você foi ao hospital? Não! Eu já fui pra tirar sangue, né? Que tem que fazer... E porque eu tava gripado e com dor de cabeça! Chorou? Fez assim? Antigamente eu chorava, mas agora eu não choro mais! Faz assim, ó! Não! Não! Foi não, né? Ó! Eu fui ao hospital que eu tava muito, gente! Que eu... Comitava dia e noite! É covid? É! Minha avó primeiro! É covid? É! Eu tinha pegado covid já! Não! Sai pra dela, gente! Aí! Ai! Não! Eu já sarei! Aí! Os médicos mentem, tá, gente? Já sarei! Gente! Eu tomei soro, pássara! Os médicos são sons! Eu tomei soro, pássara! Eles não falam nada com nada! Eu tomei soro, pássara! Tomou? Tomei! Não adianta nada! Quem mandou? Médico? É! Gente! Qual o nome do seu médico? Qual o nome do seu médico? Ah! Não lembro! Não lembra? Não, tá! Manda um beijo pra ele! Médico! Médico! Posso falar um negócio? Pode ser sonso, tá? É! Aquele soro não adianta de nada! E a vacina? Cadê seu sonso? Vai, você! Nem tinha começado a vacina ainda! Ah, menina! Nem tinha começado a vacina ainda! Barraqueira! 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 Canta! É... Eu fiquei no hospital quando eu era pequena, porque eu fiquei internada porque... Quando eu era bebê! Quando eu era pequena, bem pequenininha! Eu acho que... É! Quando eu era menor, eu acho que eu tinha uns dois, três anos! E quantos anos você tem agora? Hoje! Você vai fazer três e doze! Não! Você vai fazer três, dois e onze! Por quê? Onze, doze e treze, né? É! Um, dois, três! Não entendi! Não! Você é burro, cara! Que loucura! Então... É... Eu fiquei internada porque eu tinha uns dois, três anos... Eu acho que eu precisava... Eu não sei... Acorda, Carlos! Eu precisava de tomar vitamina e essas coisas... Acorda, Carlos! Eu precisava de tomar vitamina e essas coisas... Eu precisava de tomar vitamina! Aí eu fiquei internada no hospital! Eu já fui várias vezes no hospital! Eu já fui pra tomar vacina... Já fui pra tomar soro... Eu fui nascer! Eu fui no hospital também pra nascer! Eu fui no hospital tirar... Fui no hospital tirar sangue... Tomar soro... Nascer! Foi o melhor aniversário de vocês de idade! Ele me falou! Ó... Eu gostei do aniversário da minha prima... Que foi inclusive antes de ontem... Beijo! Juju! Ela fez 15 anos! Eu não sei se você manda bem! Aí... Eu a... E tinha uma piscina enorme! Do tamanho da like! Barraqueira! Eu não sou barraqueira! Gente, é verdade! Ela é... Acredita! Todo mundo aqui sabe! O aniversário que eu mais gostei... Foi o da minha amiga Cecília! É que... Ah! É a Cecília da carinha de anjo, né? Né! Ela tem uma cara de anjo, né? Só que não é! É ela pronta, tá? Ela sai assim... Ela sai correndo assim... Vamos falar assim... É porque eu fiquei... Eu dormi lá até isso... Ninguém quer saber que você tá dormindo bem! Mas você falou! Qual aniversário? Você tá dormindo! Sério? Você tá ficando muito grosso com a gente! Você vai! Eu não sei... Que aniversário eu mais gostei! Você não tem? Você não tem? Da minha prima! Hã? Da minha prima! Gente! Que doce você mais gosta? Gosto de rapadura? Não! Eu gosto de brigadeiro! Hã? Brigadeiro! Ou tudo que tem chocolate também! Brigadeiro! Doce de... Eu gosto de... Bolo! De sorvete! De... De... Doce de abóbora! Hã? 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 Brigadeiro! Hã? Hã? Póxima! Eu gosto... Não! Eu gosto de... Gente! Ai, vocês estão me irritando! Não, sai comigo, eu e ele. Tá bom? Não, pai. Então, eu gosto de bolo e do brigadeiro de ninho com Nutella e sorvete. Tá, pronto. Eu gosto de bolo e de sorvete. Você gosta de rapadura? Não! Então, termina por aqui! Espero que vocês tenham gostado e... Tchau! Tchau! Começa agora um quadro só com notícias boas. Vem aí, Good News! Olá, eu sou a Mayla Pindade. Olá, eu sou o Lucas do Invento. Começa agora... Good News! Vamos falar em razões para acreditar. Em meio ao caos da pandemia, ainda existem pessoas boas. O comediante Winderson Lunes recentemente doou 20 síndrome de oxigênio para o hospital em Manaus. Vamos falar um pouco mais disso com o nosso repórter. Boa tarde, Lucas. É isso mesmo. Em meio ao colapso que se encontrou em Manaus, ele fez essa boa ação e publicou nas suas redes sociais, convidando outros artistas para fazer o mesmo. Estamos aqui com a Elisa e seu filho Arthur. Elisa, o que você achou dessa boa atitude? Olha, eu gostei muito da atitude dele. Em meio a tempos tão difíceis que a gente está passando e ainda existem pessoas boas assim, né? E é disso que o mundo precisa, de pessoas assim como ele, né? E a campanha que ele fez em sua rede social para chamar outros artistas, né? Foi excepcional. Muito obrigada pela participação. É com vocês. E agora, vamos falar de uma notícia linda. Um homem que corria em Pontefract, na Inglaterra, parou sua atividade quando avistou um cachorrinho se afogando em meio ao gelo. É isso mesmo. Conta pra gente, Marese. Olá, Mayla. Sim, isso mesmo. Ao ver o sofrimento do cachorro, ele não pensou em duas vezes ao salvá-lo. Aqui estamos com Lúdia e Bia. O que vocês acham dessa atitude? Uma corajosa atitude dele, arriscando a própria vida para salvar o cãozinho. Hoje em dia, a gente vê tantos maltratos contra os animais que uma atitude dessa deve ser compartilhada. Muito bem. Voltamos ao estúdio. E olha que ideia brilhante. Uma jovem estudante de engenharia conseguiu dois prêmios por uma ideia inovadora, aonde ela estimula pessoas com Alzheimer's e outros tipos de demência a tomarem água, já que muitas pessoas acabam se esquecendo e ficam desidratadas. Quem conta mais pra gente sobre isso é o nosso repórter Kerolin, que está ao vivo agora na Avenida Paulista. Boa tarde. Olá, Lucas! Essa ideia surgiu a partir do empresário Larry, de 24 anos, após ele ter visitado a sua avó, que estava internada por desidratação. Ela foi um incentivo para que ele criasse essa água em forma de balas. Agora eu estou aqui com a Larissa e com a Lúdia. Me fala um pouquinho sobre o que vocês acharam dessa inovação? Achei maravilhosa, porque chega uma certa idade, ainda mais com Alzheimer, eles ficam teimosos e voltam a ser crianças. Sem contar que fica cada dia mais difícil de convencê-los a usar. E essas cápsulas com certeza vão ajudar no benefício. De volta ao estúdio. E termina aqui mais uma edição do Good News. Eu sou o Lucas do Invenuto. Eu sou a Mayla Pindaghi. E tenho uma ótima semana para acreditar. Até logo. Até logo. E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, eu sou o Paulinho, venha conferir um pouco da PH Drinks. Se você quer conhecer o novo conceito de bar, agende agora uma dedutação e venha conhecer PH Drinks. Será um prazer atendê-los. PH Drinks, o novo conceito de bar. As flores trazem paz, amor, compaixão e felicidade. Elas alegram o clima de casa, o ambiente onde estão, colorem e perfumam nossa vida. Que tal ter um lindo jardim ou aprender a ter uma mini horta em sua casa? Nós, do Jura Paisagismo, temos o melhor projeto de harmonização para cada ambiente. Flores são vida e nós levamos até você o que há de melhor. Ligue agora mesmo e agende um bate-papo. 19 98363 4468 Jura Paisagismo, um toque de vida e alegria em seus ambientes. Vem aí um quadro para você e sua família se divertir. Começa agora, diz aí! Olá para todos que nos acompanham. Nós estamos aqui com o senhor... Gilberto Félix. Muito prazer. Eu queria perguntar para o senhor se você acredita em helioterapia. Helio? Isso. É, terapia com gás? Não, terapia através do sol. O senhor acredita em helioterapia? Não, eu estou escutando pela primeira vez. Qual o seu nome? Adriano Ferreira Salles. Muito prazer, senhor Adriano. Eu queria saber se você costuma ser uma pessoa muito bufarinha. O que é? Não entendi. Você costuma ser uma pessoa bufarinha. O que quer dizer isso? É uma pessoa consumista, que tem várias coisas que não precisa. Nossa, pra caramba ainda. É mesmo? Não posso fazer uma pergunta para o senhor? Não paga nada. Não. Não. O que o senhor achou da saída do Dr. Buck na série Grey's Anatomy? Por quê? Quem é esse? Eu não estou morando. Estou 13 anos fora daqui. Vou voltar em nome de Jesus. Porque aqui é terra de gente. Terra de bicho. Sabe quanto que é o imposto de circulação de mercadoria que chama ICMS? O vagabundo de um deputado federal que ganha 84 mil reais nas costas do povo, que é analfabeto. Que Cacilândia é uma terra de índio e o Brasil é terra de ignorante, semi-analfabeto, porque Estados Unidos, país de primeiro mundo. Qual o seu nome? Clarissa Marban. Eu queria saber o que você achou do desabafo do Paulo Vieira. Eu não vi esse desabafo. Ele postou nas suas redes sociais e muitas pessoas o apoiaram. Você acha que essas pessoas estão certas? Eu acho que depende muito do posicionamento dele em questão do que ele está falando. Porque às vezes o posicionamento da pessoa, ele pode não ter lugar de fala naquele assunto. Nas vira tua. Posso fazer uma segunda pergunta? Eu queria saber o que você acha da lei que foi aprovada essa semana no Congresso, de que agora vai vir escrito no RG que você é um mamífero. Mentira! Sério? Sim, vai começar a partir que você for registrar novos RGs, vai começar a vir. Não sabia, não. Eu também. Mas o que o senhor acha disso? O senhor concorda? Não, não concorda. Não concordo. Mas o senhor tem alguma opinião de por que não concorda? Por que mamífero? Porque agora eles vão colocar no RG para vir com uma classificação. Eu acho que é errado, né? Porque a gente não pode ser chamado de uma coisa sem autorização nossa. Sim. Quando eu te perguntar pra você, você acredita em helioterapia? Eu não sei dizer. Você não conhece? É uma técnica medicinal que é através da luz do sol. Você acha que funciona realmente? Eu acho que se tiver baseamento científico, eu acho que a luz do sol tem bastante benefícios. Entendi. Muito obrigada pela sua entrevista. Você quer falar alguma coisa pra câmera? Mandar um beijo pra alguém? Não, obrigada. Não? Obrigada a você. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Você quer falar alguma coisa pra câmera? Mandar pra alguém? Não? Muito obrigada, viu? O político que não vê isso, todo mundo esquece do Salmo 133 que está escrito na Bíblia Sagrada que Deus entrou. Diz aí, será que da próxima vez eu pego você andando pelas ruas de Campinas? Até a próxima. Super beijo. Fala, meu querido. Boa tarde. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Tá passando o Bruce Lee, a lenda. Não, não, não. Bruce Lee batia 40 negos. Não, não, não. Ó, não, não. Não, não, não. Bruce Lee, a lenda. Pela menos eu tô vendendo aqui, né? Tá vendendo. Bruce Lee, que ao vivo, já tinha sido. Cereca, tipo um híno. E aí, o que eu faço, direção? É pavô e vaca, e carneiro e cabrito. E lá se usa aí. Eles estão usando agora chifre de rosca. Quando sai de dentro do seu município, e vai de carro, tirem, foi no porta-luva. Porque se ele entrar na cidade vizinha com o chifre, chegou um matugula, chegou um cacilandês. Foi o quê? Chegou com o chifre. Procura. Oi? Eu vou trazer só a sua barriguinha. Se aqui. E você aí de casa, o que achou do programa? Legal, né? Mas infelizmente tá chegando ao fim. Beijo pra você aí de casa. Eu te vejo sábado que vem. Tchau. 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 Obrigado.